Música Eu vou falar pra todos, vou falar pra todo mundo, eu só quero você Eu vou falar pra todos, vou falar pra todo mundo, eu só quero você Eu vou falar pra todos, vou falar pra todos, vou falar pra todo mundo, eu só quero você Eu vou falar pra todos, vou falar pra todo mundo, eu só quero você Eu vou falar pra todo mundo, eu só quero você Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo, eu só quero você Eu vou falar pra todo mundo, eu só quero você Eu vou falar pra todo mundo, eu só quero você Eu vou falar pra todo mundo, eu só quero você Eu vou falar pra todo mundo, eu só quero você Eu vou falar pra todo mundo, eu só quero você Eu vou falar pra todo mundo, eu só quero você Eu vou falar pra todo mundo, eu só quero você Eu vou falar pra todo mundo, eu só quero você Eu vou falar pra todo mundo, eu só quero você Eu vou falar pra todo mundo, eu só quero você Eu vou falar pra todo mundo, eu só quero você Eu vou falar pra todo mundo, eu só quero você Obrigado.